Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Não reparem o meu cabelinho, ando não podendo. Então, bem-vindos a mais um vídeo. Se inscrevam no canal. Hoje o vídeo vai ser um vlog. Vou mostrar eu cozinhando. Vou mostrar a vocês o que eu vou cozinhar hoje. Espero que vocês gostem do vídeo. Se inscrevam no canal. Vamos começar o vídeo. Então, eu vou cozinhar aqui o feijão nheba. Já está bem lavado. Adicionei na panela. E pus um pouco de água. Então, vou deixar aqui cozinhar. Para depois irmos no outro processo. Então, gente. Já pré-cozinhei. Aqui o meu feijão nheba. Então, agora vou refogar. Tapar aqui a minha panela. Para a cebola cozinhar. Enquanto cozinhar a cebola ali, vou estar tirando o leite do meu coco. Que eu vou fazer este feijão nheba só com água de coco. Agora vou adicionar o tomate. Que eu vou tapar. Para cozinhar um pátio. Vou adicionar aqui o meu feijão. Pois não vou amassar o meu tomate. Quero deixar ele assim, parecendo. Agora vou adicionar este leite de coco que eu extraí. Já adicionei aqui a água de coco. Vou adicionar aqui a cenoura para cima. Então, vou deixar ferver. Já está pronto, pessoal. Não está com uma cara assim, bonita. Mas está muito bom. Já sirvi no prato. Então, vou jantar com vocês. Como falam, vocês estão a ver. Já fiz banho. Até a gente tem um par do cabelo. Então, vou aqui jantar com vocês. 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 Se inscreva no canal.